A gente poderia fazer o seguinte, amanhã quarta-feira, a ideia do governador Alisson Mendoza, a gente poderia tirar a quarta-feira para ver também os projetos e poder, né, para poder colocar para votar, para discussão, eu acho que seria importante amanhã. Poderia ser a quarta-feira, para dar a ideia do governador Alisson Mendoza. Obrigado. Senhor Presidente, boa tarde, boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, imprensa. Senhor Presidente, quando eu vim aqui nessa tribuna, eu explana os assuntos, justamente já pensando em colocar o governo, porque depois o CARL fala, um requerimento que votou para detectar que a sessão seria só para votar. Não tem que botar um requerimento, sabemos que o CARL é soberano, mas tem razão que tem que ser assim que eu vim aqui nessa casa. Então, poderíamos colocar um requerimento logo em dia, porque chegar amanhã o vereador que não está hoje vai dizer, não, mas não convidou com os dias. Mas o requerimento foi votado. Então o requerimento tem que ser votado hoje, que discutir esse requerimento, para que amanhã as comissões, elas já estão sabendo, já estão notificadas através desse requerimento oral, que as comissões têm que apresentar os pareceres. Se assim não for não apresentar os pareceres, o projeto vai colocar em votação do jeito que estiver. Porque o próprio regimento interno desta casa, principalmente nisso, decorreram os cálculos legais, caso as comissões não tragam lá nos pareceres, o autor do projeto pode trazer a conta do projeto e colocar em votação. O próprio regimento interno da casa. Então isso tem que ser feito. Eu, vereador, coelho do projeto, vereador de Março Obrecht, vereador Pacífico, vereador Fiscalco, não tem culpa da comissão que o Morales ará o parecer. O maio do projeto tem que vir, ele tem que vir, ele tem que vir para a formação, ele tem que vir para que o plenário desta casa, para discutir, e assim ser votado encaminado. Mas nós temos, inclusive, alguns velhos também, que ainda não está conhecendo a comissão. Então, era isso que eu queria colocar, simplesmente, que ainda no dia de hoje, colocasse ele. Mas eu gostaria que os senhores vereadores passaram para fazer um balanço da sessão especial sobre segurança pública, ao qual eu cumpri a falta de alguns vereadores, mas agradeço a presença de um vereador que se pôde estar aqui conosco e que assim somou junto com a gente uma discussão muito saudável, uma discussão muito boa para a melhoria da segurança pública em nosso município. lembrando que todos os pedidos que foram feitos naquela oportunidade estão sendo encaminhados para o governo do Estado, estão sendo encaminhados também para o setor de os órgãos competentes para que tomem as devidas providências para melhorar a segurança em nosso município. Eu ouvi também, naquele mesmo dia, algumas pessoas, mas a nossa segurança aqui é melhor do que a Itapu. Mas hoje nós temos que fazer prevenção para não se tornar uma Itapu. Então temos que tomar esses cuidados, temos que cuidar da nossa juventude. O Itapu disse que você é adulto, as crianças, para não punir os homens. Então isso está provado. O próprio projeto do vereador de Marçaldeiro tem um discurso muito interessante sobre o tempo integral de escola. E isso tem que ser feito, isso tem que ser discutido. Nós não podemos, de maneira nenhuma, de estar nesta casa, parar os nossos trabalhos e os avanços que pode trazer a vereadora Romana Vila para a nossa população. Temos que estar em discussão, que está buscando e cobrando para as autoridades para que, finalmente, as coisas aconteçam. Vereador Osvaldo Ramonis, vereador Olita, entendemos dos custos e dos gastos, mas entendemos também, vereador dos gastos, novo líder do governo, ao qual parabenizo pela sua força hoje já, foi postado no início da sessão, como líder do governo. Mas o vereador Aldemir, que está cheio na área de saúde, como também o vereador Rola Marvila, que é da área de saúde, são médicos, eles podem nos ajudar. O posto de saúde, na realidade, é uma manutenção preventiva da saúde. Ele tem que existir, ele não pode deixar de não existir. Por quê? Se ele deixar de existir um posto de saúde, os hospitais não vão segurar, não vão cuidar. Claro, o poder público municipal tem que viabilizar ou buscar um meio de ter recursos para que possa atender esses postos de saúde, vereador Olva, na íntegra. Não podemos ter postos de saúde, como o Fábio Conta, como o próprio vereador Bonita, que se visitou, mas viu essa deficiência, vereador Rola Marvila. Mas não pode deixar de existir. Dizer que não pode ter muito posto de saúde, meu amigo Luque Reino, eu acho que foi um discurso equivocado, eu não entendi o vereador Bonita, mas o posto de saúde tem que estar funcionando, porque, pelo meu entender, o velho que eu entendo de saúde, o posto de saúde é uma manutenção preventiva. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o intermediário para chegar em uma emergência, em uma urgência. Então, é o papel, talvez, do posto de saúde. Agora, que a nossa saúde, no Brasil, ela precisa ser revista, repasse, sim. Por isso, quando eu vou aceitar para esta cidade, para esta casa, assim, mais saúde. O projeto de iniciativa popular, elaborado pela Comissão de Saúde do Estado, vereador Rola Marvila, através do deputado estadual José de Arimaté, para buscar junto, vereador Valmir, com o governo federal, o aumento dos repassos da saúde. É justamente para isso, para melhorar esse repassos. Sabemos que o pacto federativo, a divisão do bolo, ela é muito danosa para os municípios. Os municípios não aguentam mais. Temos municípios pequenos aí, que têm, em total, na cadência, dificuldade para manter uma educação, para manter uma saúde, para manter, enfim, todos os seus programas, que é onde posso trazer resultados. Discutimos que tem que ter um restaurante popular em Elcio. De verdade, temos que ter, mas quem vai pagar a conta? O que o governo federal passa é muito pouco, além daquilo que precisa ter, para que o município realmente possa manter esse restaurante. Aí, paixão, em Itabuna vai ter dois restaurantes, verdade, concordo, mas tem que trabalhar na política da terceirização, como é lá em Itabuna. Será que o Nelson Copete vai ter a condição de fazer essa terceirização, como também conquista a terceirização, para que o restaurante popular realmente possa funcionar? Então, meus amigos e minhas amigas, realmente é salutar essa vida, mas precisamos de ter estrutura para alimentar e segurar as vidas com as coisas que eu acho que precisa ser vindo para a nossa cidade. Vou dar uma parte, seu presidente, governador, algum amigo. Obrigado. 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 touchana. vossa excelência que vem encampar essa luta e fazer uma grande conclamação aos vereadores desse país, para que nós possamos ir até Brasília para exigirmos para exigirmos o próximo 25 que vai existir nesse país tratando da reforma política se possa exigir esse item que é a distribuição de renda para os municípios brasileiros que estão ocupados. Então, olhada. Obrigado. 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 O povo não tem dificuldade nenhuma de se comunicar com o político nem com os prefeitos. Basta o político e o prefeito e o vereador e o presidente da República ser sensível, vereador Nerval, com a causa do povo. E muitas das vezes eles não são sensíveis, meu amigo. Não são sensíveis. Por que não são sensíveis? Porque não faz aquilo que realmente a população está precisando. Aquilo que atenda a política direta do povo. E nós temos visto isso no país, no país todo, em todo o estado brasileiro. Quando o Estado do Rio de Janeiro disse isso, eu entendi que o povo, mão recalhe, como foi no ano passado e este ano foi o ano dos protestos, das ilhas, das ruas. Tiramos os vandalismos, vereador Nerval, mas boa parte de Nerval foi dando recado e dizendo que precisamos conversar. Governo, muda sua cara. Governo, muda este caminho que está errado. A nova política, vereador Murica, é essa que tem que ser implementada. O governo precisa ter diálogo com a sociedade para buscar, vereador Nerval, buscar realmente aquilo que a população precisa. Não podemos de maneira nenhuma ficar de braço cruzado e ver a nossa população sofrendo. Isso é virtual de um político, isso é virtual de uma liderança e realmente ir a fazer algo por ela. E muitas das vezes que eu falo, os planejamentos que sofrem anualmente, anualmente sofrem planejamento, o PPA, a LPO e a O, muitas das vezes elas não são cumpridas na índole. E nós precisamos que isso seja cumprido. E nós precisamos fiscalizar e buscar realmente a conclusão daquilo que é planejado para a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente.